A qual destas pessoas é que não emprestavas dinheiro? Ao Manzarra ou ao César Mourão? É o Manzarra, porque é demasiado amigo, sabe? É aquele amigo que está muito... Eu acho que ele já me ficou a dever várias coisas. Mas ele depois compensa, ele é aquele amigo que pode não pagar, mas vai-te compensar. Qual foi a última surpresa que fizeste à tua mulher? Isto é muito apressado, porque vocês estão a apertar. Pá, que vergonha. Não, fomos a Marrakech. Normalmente, nos anos, eu surpreendo sempre a minha mulher. Se tivesses de escolher, querias assistir ao teu nascimento ou ao teu funeral? Ao meu funeral, sem dúvida. Adoro essa pergunta. Porquê? Porque eu já pensei isso e é um beat de stand-up que eu estou a trabalhar. Eu emociono muitas vezes a pensar na minha própria morte. Porque sou eu, meu funeral, cheio, esgotado, sold out. E eu dizer, ai, acho que vocês gostam mesmo de mim. Depois eu penso alguém que falasse. Eu queria falar. E depois dizem, este caso quer falar, este caso não é meu amigo. O que está aqui o Paulo China a fazer? Já leste os livros todos que a tua mãe escreveu? Não, mas eu tenho uma ideia romântica que eu digo e a minha mãe não acredita bem nela, que é, um dia quando a minha mãe partir, eu continuo a ter uma forma de falar com ela. Eu acho que isto é bonito, mas a minha mãe não gosta disto. Exprime, num som, o asco que sentes por calças skinny. Hum. Na minha praia é porque eu tenho o rabo gordinho. Ai, é gordinho. Faz rabo gordinho. Já te ouvi dizer que é rabo de Simão Sabrosa, não é? É rabo de Simão Sabrosa. É aquele rabo fofinho. Ele anda e o rabo vai atrás assim. E o que é que mais gostas em ti? Há cara podre, Salvador Martim? O físico, o intelectual? Eu acho que o melhor de mim, isto é lamentável, fisicamente é as orelhas. Eu posso ser modelo de orelhas, tipo. O Salvador é modelo, de orelhas. As orelhas são normais. Não, bom. É que te tira do sério. Tu parece uma pessoa tão calma. Sou um falso calmo. Os meus amigos queixam-se que eu nunca passo para o outro lado. Tu nunca me vê. Eu quero estar descontrolado. A tua mulher nunca te tirou do sério? Ah, tirou-me do sério. Ao princípio eu e ela tínhamos uma relação muito ciumenta. Então havia portas que batiam. E sabes quando um homem sai de casa e passa de 4 minutos e meio e volta? Tu arrancas e achas, vou-me embora, vou alugar uma casa. Depois dava uma volta ao cheiro da estrela, voltava e já estava em casa. Até o que foi.